Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Em que momento do tempo da sua vida está a felicidade? Será que está lá no passado? Será que é algo que vai acontecer no futuro, que você almeja? Ou a felicidade está aqui agora? E se ela está aqui agora, como conseguimos capturá-la? Estamos continuando agora com a nossa série Trilhas da Felicidade. Onde está a causa do sofrimento e do estresse, se não naquilo que a gente pensa sobre as coisas? Bom, com a felicidade é a mesma coisa. A mente não consegue capturá-la. Será que a gente consegue? Porque a mente, os seus pensamentos, eles vão se ater a elementos de felicidade do seu passado, que pode ser o dia que você se casou, o dia que seu filho nasceu, o dia que você recolheu o seu animalzinho de estimação e ele era tão fofinho e tão lindo, aquela festa deliciosa, aquele prato de comida. Onde que está essa felicidade, se não no passado? E ele é completamente intangível. Ele não existe, se não na sua imaginação. Felicidade não é um estado imaginário, é algo que você sente. E para sentir, só aqui e agora, não é? Ou será que a sua felicidade está em algum lugar lá na frente, no futuro? Quando você comprar a sua casa própria? Quando você ganhar mais dinheiro? Quando você se casar, encontrar o amor da sua vida? Quando algo acontecer? Mas quando, lá na frente, é completamente intangível? Também uma fantasia da nossa cabeça. A felicidade é um estado que se sente. E só é possível percebê-lo neste momento presente. Então, como a gente pode encontrar, de uma maneira simples, mais simples, esse estado de paz interior que eu tenho chamado de felicidade. Neste momento, apenas pare o que você estiver fazendo. Se você está acompanhando esse vídeo aqui, fazendo alguma coisa aí na sua cozinha, no seu escritório, na sua casa, pare. Vai levar apenas um minuto. Pare agora. Olhe para mim e respire. Feche os olhos só por um instante e perceba o prazer que há no fato do ar passar para as suas narinas e preencher seus pulmões e levar oxigênio a todas as suas células e depois esvaziar, colocando para fora gás carbônico. Aquilo que você não precisa mais. Perceba a vida. Perceba a vida entrando no seu corpo. Perceba seu corpo sendo tomado pela experiência do momento presente. Perceba a vida. 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 Se estiver difícil de perceber, coloque o seu dedo pertinho das suas narinas e perceba o ar passando por ele. O passado existe sim na sua memória e pode ter uma influência sobre você se você der atenção para ele e se você pensar que a felicidade só existiu lá. O futuro pode ter uma influência sobre você sim no sentido de que é para lá que eu quero ir, para o fim daquela estrada, naquela direção. Pode ter uma influência, mas a felicidade, o estado de paz interna, só é possível quando você vive agora. Agora. O que está te atormentando agora? O que está acontecendo agora? Agora. Agora. Perceba que nada te atormenta? Que os seus pensamentos param? Agora. Não há passado e não há futuro. O futuro é uma referência para onde estou indo. O passado é uma experiência que eu já tive. Mas a felicidade está aqui, na sua respiração. Se você está curtindo o nosso canal e essa série Trilhas da Felicidade, eu te convido a respirar, ficar no momento presente, perceber que seus pensamentos param por um instante. E assine o nosso canal, dê uma curtida aqui no vídeo, acione o sininho de notificação, assim você vai saber sempre que lançarmos novos vídeos. Deixe aqui seu comentário para mim. Um beijo e vamos trilhando a caminho da felicidade. Tchau. 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 Tchau.